Teu sorriso na varanda Teus olhos pra me perder Nossos sonhos, nossa casa Nada mais queria ter Mas se as portas aparecem já fechadas Eu não posso entrar Pra onde eu devo ir Pra onde eu devo ir Vou voltar Temos tanto pra falar Coisas pra esquecer Lugares que eu quero te levar Pra isso não morrer em você Eu perco em pensamento E coisas tolas Só me vento a pensar Nossas coisas Que eu já não sou mais quem eu fui Com meu rei Pra onde eu devo ir Pra onde eu devo ir Vou voltar Eu devo ir Me diz que eu devo ir Pois é cada dia que eu não vejo você Pois é cada dia que eu não vejo você É como não viver Pra onde eu devo ir De ser perfeita De ser perfeita Teus olhos pra me perder Par onde eu devo ir Para onde eu devo ir Pra onde eu devo ir Amém.